Olá, Sônia Cortese! E hoje, se você não é um fã de quadrinhos, as primeiras palavras de sua boca seriam... Quem diabos é Adão Negro? E é isso que eu vou te explicar. Mas pra entender quem é o Adão Negro, você precisa saber quem é o Shazam. Ou mais precisamente, você precisa saber quem é o Capitão Marvel. E se você não sabe disso, o Capitão Marvel e o Adão Negro são da DC Comics. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Temos vídeos assim quase todo dia. Em 1940, dois anos após a estreia do Superman, C.C. Peck e Bill Parker criaram o Capitão Marvel para a Falsot Comic, editora famosa da era de ouro das HQs nos anos 40. A ideia original mesmo era ser bem parecido com o Superman. Marvel era forte, rápido e voava. E eu posso voar! Porém, seus poderes vinham de uma origem mágica. Quando não estava transformado, ele era apenas um garoto chamado Billy Batson. Toda vez que Billy gritava o raio caía do céu. E assim, ele se tornava um adulto de roupa vermelha e capa branca. Shazam também é uma sigla com a primeira letra dos nomes das seis figuras mitológicas que dão poderes ao cara. Falomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Billy não foi a primeira pessoa capacitada por Shazam. Essa honra pertencia a Teth Adan, um príncipe egípcio que Shazam escolheu no Egito Antigo. Como Adão poderoso, Teth Adan foi um dos principais super-heróis do mundo. Mas o poder o corrompeu e ele ficou conhecido como Adão Negro. O Adão Negro vem, claro, dos quadrinhos, dos quais é um dos principais vilões do herói Shazam. O Adão Negro dos quadrinhos modernos não é mais um super-vilão. Ele está mais pra um anti-herói depois dos novos 52. Dwayne D. Rock Johnson irá interpretar o Adão Negro no Vindouro, o filme da Shazam. Então vamos falar um pouco desse incrível personagem da DC Comics. Os anos pré-crise e tretas judiciais. O Adão Negro foi criado por Otto Binder e C.C. Clarke em 1945, cinco anos após a estreia do Capitão Marvel nos quadrinhos. Em sua única aparição, ainda na Fawcett Comics, ele foi enganado ao dizer Shazam, onde o mago Shazam roubou seus poderes, rapidamente o envelhecendo até a morte. Nos anos 40, o Capitão Marvel fez muito sucesso. Um sucesso que chegava a rivalizar com o Superman. Então a National Comics Publications, que hoje atende pelo nome de DC Comics, entrou com um processo contra Fawcett em 1941, afirmando que o herói era um plágio do Homem de Aço. O processo se arrastou por anos e anos. Mas, em 1951, a Justiça declarou que a National foi desplicente com os direitos do azulão e que, por isso, a Fawcett não fez nada de errado. A casa do Superman apelou. O copyright do herói foi novamente declarado válido e confirmado que o Capitão Marvel não era um plágio em si, mas sim, algumas de suas histórias isso eram. O julgamento anterior foi invalidado e toda a treta jurídica estava de volta. Nos anos 50, as HQs não eram a mesma coisa, ninguém ligava mais para super-heróis e a Fawcett estava perdendo dinheiro com essa quebra de braço editorial. A editora, então, concordou em parar permanentemente com as publicações do Capitão Marvel em 1953 e ainda pagaram 400 mil dólares pelos danos causados à National. Hoje em dia, 3 milhões e meio de dólares. Em 1956, a DC publicou o Showcase nº 4, com a introdução de uma nova versão do Flash. Começava a era de prata dos quadrinhos e os super-heróis nunca mais deixariam de ser populares. O Capitão Marvel ficou fora dos quadrinhos por muito, muito tempo. Nesse meio tempo, a Marvel Comics foi lá e registrou para si o nome Capitão Marvel. Foi só no começo dos anos 70 que a DC percebeu o potencial ali. Esquecido. E licenciou os direitos do herói da Fawcett. Sem poder usar mais o nome Capitão Marvel na capa de um GB, a DC foi obrigada a publicar a revista com o nome Shazam, por mais que, no miolo, o herói fosse o Capitão Marvel. Quem saiu perdendo no final de tudo foi a coitada da Fawcett. O Adão Negro foi esquecido por décadas antes de a DC o reviver apenas nos anos 70. Nesse período, ele foi um vilão linear e bastante desinteressante. Em 1985, a DC publicou Crisis on Infinite Earths, ou A Crise nas Infinitas Terras, que permitiu que a editora reinicializasse toda a sua linha de super-heróis dos quadrinhos em uma única continuidade. No contexto da ambientação em que se insere, a história teve fundamental importância para a editora, pois teria eliminado o conceito do multiverso, que por sinal se baseava em criar terras paralelas com heróis diferentes ou versões alternativas dos heróis famosos da editora. Os eventos repercutiram simultaneamente em todas as revistas de super-heróis da DC da época. O Adão Negro e o resto dos personagens do Capitão Marvel foram completamente integrados no novo universo da DC. No entanto, seria mais nove anos antes de o Adão Negro subir para a proeminência. Ele foi praticamente esquecido. O Poder do Shazam Em 1994, o escritor e artista Jerry Ordway ofereceu uma pegada mais contemporânea ao Capitão Marvel em O Poder do Shazam. Saiu uma graphic novel e subsequentes séries com o selo Shazam. Assim, Adão Negro ganhou um papel muito mais importante na história do Capitão Marvel como sua reencarnação moderna atual. Tio Adon matou os pais de Billy Batson, assim, tornando-se o hospedeiro definitivo do vilão. As origens do Adão Negro também foram alteradas para incluir Blaze, a filha demoníaca do bruxo Shazam, que seduziu Tete Adon para tomar o trono do Egito para si mesmo. Perto do fim dessa saga, o Adão Negro revelou seus poderes humanos. Theo Adon existia dentro dele como uma personalidade separada e mais malévola. Isso abriu caminho para o retorno mais heróico do personagem nos anos seguintes. JSA Os escritores Dave Goyer, que você pode reconhecer como frateirista dos filmes do Cavaleiro das Trevas e a trilogia Blade, e Jeff Jones trouxeram Adão Negro à JSA, Sociedade da Justiça da América, em 1999. E em vez de usá-lo como vilão, ele foi adicionado à equipe. O Adão Negro ainda estava atormentado pela personalidade maligna de Theo Adon, mas ele foi apresentado em uma luz mais simpática, que permitiu aos leitores sentirem empatia por ele. Goyer e Jones trabalharam as origens de Adão Negro para que ele não fosse mais um príncipe egípcio. Em vez disso, ele veio do país fictício do Oriente Médio de Kandak. E a sua queda para o mal foi precipitada pelo assassinato de sua esposa e filhos nas mãos de um vilão chamado Ancton. Quando Adão Negro matou Ancton, o mago Shazam o despojou de seus poderes. Adão Negro e Capitão Marvel eram companheiros de equipe da Sociedade de Justiça. No entanto, os tempos relativamente bons não duraram. Foi bem legal mesmo essa fase do personagem, até recomendo a leitura. Entre as histórias da JSA, a mais importante do personagem foi Reino Negro. Adão Negro fez amizade com o herói conhecido como Esmaga Átomo, Atom Smasher em inglês. Juntos, eles deixaram a Sociedade de Justiça para formar sua própria equipe de anti-heróis, a fim de libertar Kandak da era moderna de um ditador. Isso levou a Sociedade da Justiça a entrar em conflito com a nova equipe do Adão Negro. Em vez de voltar à vilania, Adão Negro permaneceu em Kandak como seu novo governante e protetor. Novos 52 Na minissérie 52, Adão Negro foi mais uma vez apresentado em uma luz mais heróica. Embora ele publicamente matasse supervilãs para demonstrar o quão longe ele poderia ir para proteger Kandak. Adão Negro também treinou uma ex-escrava chamada Adriana Tomás para se tornar a heroína conhecida como Isis. Isis tornou-se a nova esposa do Adão Negro e juntos eles libertaram seu irmão, Amon, e o treinaram como Osíris. Entretanto, Osíris foi traído e assassinado como parte de uma trama para derrubar Adão Negro no conflito que se seguiu. Isis também foi fatalmente ferida, deixando o Adão Negro muito puto, declarando guerra, levando embora para sempre seus dias de herói. Adão Negro perseguiu os assassinos de sua família, mas ele foi longe demais quando assassinou toda a população de Bialia para se vingar. Em sua sede por vingança, deflagrou-se um conflito com os super-heróis. Em consequência, isso abalaria todo o planeta, que foi rapidamente chamado de a Terceira Guerra Mundial. E para impedir o regresso do Adão Negro, o Capitão Marvel escolheu uma nova palavra mágica que ele afirmou que That Adam nunca seria capaz de adivinhar. De fato, Adão Negro se provou um poderosíssimo inimigo, competindo de igual para igual, não apenas com o Capitão Marvel, Shazam, mas também com outros grandes nomes da DC Comics, incluindo Superman e Mulher Maravilha. Os incríveis poderes à disposição do Adão Negro são vastos, além de poder manipular magia, algo que diretamente o Capitão Marvel não pode fazer. Com os adventos da Terceira Guerra, foi lançado Adão Negro The Dark Age. Nessa história, ele tentou ressuscitar Isis, adivinhando a palavra que iria restaurar seus poderes plenos no máximo overpower. A ironia disso até hoje é considerada um dos momentos mais estúpidos dos mundos dos quadrinhos. Ai meu Deus! A palavra secreta era um sabor de sorvete! Depois do crossover da crise final, o Adão Negro reformulado apareceu nas páginas da Sociedade de Justiça da América. Ele descobre que Isis ainda estava viva e os dois recrutaram Mary Marvel para o seu lado. No entanto, Isis voltou completamente mudado após sua ressurreição. E até mesmo o Adão Negro ficou horrorizado quando ela começou a assassinar seus seguidores em Kandak. Em uma tentativa desesperada de redimir Isis, ele voluntariamente desistiu de seus poderes para restaurar o mago Shazam, que transformou os dois em pedra como castigo por seus crimes, antes de tirar Billy e Mary de seus poderes também. Eventualmente, Osiris também foi ressuscitado e tentou libertar sua irmã e Adão Negro de seu destino. Mas Adão Negro e Isis nunca foram restaurados antes da reinicialização da DC. Os Novos 52 aniquilou a continuidade anterior e basicamente começou a origem de novo. Em 2011, a DC promoveu um reboot da cronologia. Na mesma época, a DC passou a adotar o nome Shazam para o Capitão Marvel, evitando assim a confusão com o herói da Casa das Ideias. É, a Marvel tem o seu próprio Capitão Marvel. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Adão também continuou ao dúbio, inclusive dando uma bela ajuda ao Lex Luthor na defesa da Terra durante a saga Vilania Eterna. Sobre o andamento do projeto do filme do Shazam, Danny Garcia, a produtora, disse que está na fase de roteiro e que eles não se preocupam em tomar o tempo necessário para fazer o longa. Mostrarão Adão Negro mais como um anti-herói mesmo, tentando limpar seu nome do que como um vilão. Ainda não há informação sobre quem viverá o Capitão Marvel no cinema. Shazam! Tinha previsão de estreia para 5 de abril de 2019? E se você tiver gostado desse vídeo e inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Esse roteiro foi feito pelo Pikachu-sama, que ele não tem canal no YouTube, mas é um ótimo inscritor. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!